Era de manhã cedo quando Erika Vu ouviu uma batida em sua porta. Ao abrir, a mãe de duas lindas filhas e esposa devota recebeu da polícia uma notícia terrível e angustiante, que destruiu completamente sua vida. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar pra vocês o caso de Tristan Bolded. Mas antes de começar, se esse vídeo chegou até você por indicação do YouTube, aproveite para inscrever-se no canal. Temos casos novos e inéditos como esse toda semana. A você que já é inscrito, nosso muito obrigada. Tristan Bolded e Erika Vu se conheceram no colégio por meio de amigos em comum. Tristan não tinha par para o baile, então os amigos o juntaram a Erika e ele se esforçou para diverti-la a noite toda. A partir daí, os dois começaram a namorar e se tornaram inseparáveis. Erika foi estudar na Universidade de Stanford e se formou médica, enquanto Tristan tornou-se um químico e cientista talentoso, que detinha uma patente relacionada à administração de vacinas. Mesmo com todos os elogios e o sucesso profissional, ele ainda era um homem humilde. Tristan Bolded tinha 35 anos de idade e morava com sua família em Orange County, no estado da Califórnia. Ao lado de sua esposa, Erika Vu, Tristan tinha duas filhas pequenas, de 2 e 4 anos, por quem era perdidamente apaixonado. Tristan também adorava tudo relacionado à natureza. Seja para ir à praia, fazer caminhadas ou acampar, estar ao ar livre era seu lugar preferido. Assim como o pai, suas duas filhas se apaixonaram pela natureza e pela aventura. Erika, por outro lado, era exatamente o oposto, preferindo passar seus dias em casa relaxando e assistindo um filme. No dia dos pais de 2018, Tristan e Erika, junto com as filhas, saíram para curtir o dia na praia. Erika estava sozinha, sentada em uma cadeira, lendo um livro, enquanto Tristan e as meninas cavavam e faziam castelos de areia. Em certos momentos, Tristan e as meninas se levantavam e corriam para a água antes de voltarem para a areia, tentando escapar das ondas. As risadas e gritos eram a prova de que eles estavam se divertindo muito. Como dito anteriormente, Erika era o oposto de Tristan em relação às atividades ao ar livre. Ela costumava ficar ansiosa quando as coisas davam errado, e tudo começou quando perderam o pai, ainda criança. Essa experiência foi muito traumática, levando-a a desenvolver paranoia. Ela acreditava que sua vida, por melhor que parecesse, poderia ser arruinada por algo horrível a qualquer momento. No entanto, naquele dia na praia, Erika deixou a paranoia de lado e se permitiu aproveitar o momento. Ela largou o livro, levantou-se e correu para as ondas para ficar com a família. Erika sentia-se feliz. Sua vida era boa. Ela tinha um marido, a quem amava, e duas filhas maravilhosas. Mal sabia ela que tudo estava prestes a desmoronar. No dia 21 de junho de 2018, alguns dias depois do Dia dos Pais, Tristan e as meninas fizeram as malas e foram para um belo acampamento em Malibu, na Califórnia, para um fim de semana de verão com diversão, caminhadas, camping e aventura. Erika ficou para trás, porque estava estudando para um exame importante. Enquanto isso, Tristan e Erika planejavam se mudar para a área da Baía de São Francisco em cerca de uma semana. Os instintos de Erika alertaram de que algo iria dar errado e ela esperava que o marido cancelasse a viagem. Mas Tristan garantiu a ela que o acampamento era muito seguro e haveria outras pessoas por perto. Quando ele e as meninas chegaram a Malibu, Tristan ligou para seu cunhado, Scott, que também tinha dois filhos pequenos e todos iriam acampar juntos no fim de semana. Na manhã seguinte, Erika acordou cedo. Ela estava nervosa com o exame, mas também preocupada com seu marido e filhas. Ao ouvir uma batida, ela pensou que era muito cedo para receber visitas e também não estava esperando ninguém. Quando abriu a porta da frente, ela sabia que algo estava errado assim que viu quem estava ali. Mas o que de tão horrível havia acontecido? No dia anterior, Tristan, Scott e seus filhos chegaram à entrada do Parque Estadual Malibu Creek. Eles se registraram com os guardas locais e em seguida foram direcionados para seus respectivos acampamentos que haviam reservado anteriormente. O grupo chegou ao local designado, mas rapidamente, Tristan percebeu que seu lugar não era tão bom quanto imaginava. Ele estava localizado em uma ladeira e bem perto dos banheiros químicos. Havia muito tráfego de pedestres em frente ao local e ele decidiu que não seria bom para ele, mas principalmente para as crianças acamparem ali. Tristan e Scott conversaram com os guardas florestais que concordaram em mudar seu acampamento. Assim, os dois homens conseguiram o local perfeito e escondido na base de um enorme desfiladeiro. Não havia banheiros químicos nas proximidades, portanto, nenhum tráfego de pedestres e a terra era plana. Então, os dois homens armaram suas barracas enquanto as crianças corriam brincando. Eles acenderam uma grande fogueira entre suas tendas. Quando a noite caiu, todos se sentaram ao redor do fogo, grelharam cachorros quentes e fizeram marshmallows. Os dois pais contaram piadas e histórias assustadoras para as crianças, que em pouco tempo estavam exaustas. Eles colocaram seus filhos para descansar em suas respectivas tendas e assim puderam compartilhar coquetéis ao redor do fogo, até cada pai se dirigir para suas barracas para uma noite de sono. No dia seguinte, Scott acordou antes do nascer do sol. Ele tinha ouvido vários estalos altos, mas não conseguiu compreender o que era. Inicialmente, pensou serem fogos de artifício ou uma fogueira próxima crepitando. Ele também viu algo como um flash de luz, mas pensou que não era nada demais. Então, de repente, ele ouviu uma das filhas de Tristan chorando. Como a menina não parava de chorar, Scott decidiu verificar o que estava acontecendo. Ele foi até a outra tenda e pediu que Tristan acordasse para confortar sua filha, mas como o cunhado não respondeu, Scott resolveu abrir a tenda. Ainda estava um pouco escuro, por isso Scott não conseguiu ver direito, mas ele percebeu que Tristan ainda estava deitado bem no meio da barraca, e suas filhas estavam acordadas e sentadas, uma de cada lado do pai. Quando elas viram Scott, começaram a dizer, molhado, molhado. Então, Scott sacudiu Tristan na tentativa de acordá-lo. Ele tentou sentir a pulsação do pescoço de seu cunhado e percebeu que deveria tirar as meninas da barraca e pedir ajuda aos campistas vizinhos. Foi nesse momento que Scott percebeu que Tristan não estava dormindo. Ele estava morto. As duas garotinhas estavam sentadas em uma poça de sangue do próprio pai. Mais tarde, descobriu-se que alguém havia disparado uma arma na tenda de Tristan. Infelizmente, uma das balas o atingiu na cabeça. Algumas horas depois que Tristan foi assassinado, a irmã de Erika apareceu na porta dela para dar-lhe a notícia devastadora. Durante a investigação, em 10 de outubro de 2018, com a ajuda de cães farejadores, pegadas foram rastreadas até um acampamento improvisado ao norte de onde Tristan foi baleado e morto. As autoridades descobriram que um homem chamado Anthony Halda, de 42 anos, estava vivendo ilegalmente no parque na época. Em sua posse, foi encontrada uma arma de fogo que combinava com a usada no crime. Porém, acredita-se que o assassinato de Tristan foi aleatório. Anthony foi detido no mesmo dia. Os investigadores tentaram ligá-lo a uma série de tiroteios, acusando-o de 10 tentativas de homicídio e 5 roubos em segundo grau, todos os quais geralmente ocorreram nas primeiras horas da manhã. As acusações de roubo envolveram uma série de arrombamentos, nos quais ele subtraía principalmente alimentos. O julgamento finalmente começou em maio de 2023. A promotoria alegou que Anthony tinha um padrão de perseguir e atacar campistas no Parque Estadual Malibu Creek, começando com um homem que foi baleado enquanto dormia em uma rede em novembro de 2016. Outras vítimas foram baleadas entre 3 e 5 da manhã, momento em que, segundo o promotor, as pessoas geralmente estão em seu sono mais profundo e tranquilo, enquanto acampavam no Parque Estadual. Motoristas desavisados também foram baleados enquanto dirigiam nas proximidades à noite. Posteriormente, o rifle encontrado na mochila que Anthony carregava foi ligado à bala que matou Tristan através de testes de balística, e também a um tiro que danificou um carro branco que transitava nas proximidades alguns dias antes. O advogado de defesa observou que testes realizados em bitucas de cigarro encontradas perto de onde o atirador estava, mostraram que o DNA encontrado pertencia a um homem ainda não identificado e que não correspondiam ao DNA de seu cliente. Ele também observou que a investigação durou 4 anos e meio e ainda está em andamento, enquanto as autoridades tentam descobrir de quem é o DNA encontrado nas guimbas de cigarro. Em seu argumento final, o advogado disse que existe uma dúvida razoável no caso e instigou o júri a absolver seu cliente devido à ausência de evidências. Segundo ele, havia perguntas que a promotoria não soube responder, e Anthony não poderia ser condenado sem que houvesse a certeza de sua culpabilidade. No entanto, os testes de balística não deixaram dúvidas de que a arma utilizada no crime foi encontrada em posse de Anthony no dia de sua prisão. Por esse motivo, os promotores buscavam uma condenação por assassinato em primeiro grau, mas os jurados consideraram Anthony culpado de uma acusação menor, ou seja, de assassinato em segundo grau. Anthony Hauda, então com 46 anos, que alguns apelidaram de Malibu Sniper, também foi condenado por três acusações de tentativa de homicídio e cinco acusações de roubo em segundo grau. Em 7 de junho de 2023, ele foi sentenciado a 119 anos de prisão. A esposa de Tristan, Erica, chorou no tribunal quando o veredito foi lido. Anthony, que já havia renunciado ao direito de estar presente, não estava no tribunal. Até os dias de hoje, Erica sempre tira um dia de folga e permite que suas filhas faltem à escola. Juntas, o trio passa o dia fazendo algo que Tristan adorava fazer como forma de homenageá-lo. Ela disse que sente uma dor esmagadora em seu peito, e que o vazio deixado pela morte do marido nunca poderá ser preenchido. No entanto, pelas meninas, ela tem que ser forte e seguir em frente, como Tristan gostaria que ela fizesse. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões sempre com respeito nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.